Alô galera, alô todos os sanfoneiros, acordeonistas, os gaiteiros do Brasil, Bruno Escandari mais uma vez aqui hoje mostrando uma Honor, uma sanfona alemã, tem 7 registros no teclado, sendo 2, 2 repete esse com um, aqui ó, esse com esse, e aqui, aqui ó, repetiu, né, e aqui repetiu também ela tem 5 na baixaria, instrumento novo, com ótimo timbre, confere aí no vídeo pra vocês verem vamos lá galera, vamos no master dela pra vocês verem como que é, vamos lá 120 baixo, barulho de mateca, maravilhosa o pessoal de fora é excelente o pessoal de fora é excelente um celeste agora Olha o Tio André, vocês são foda, galera? Perfeito. Grave. Perfeito. Perfeito, só. Do Master. Seria o acordeão, né? Vamos lá. Passou um de novo, né? Olha o que eu falei pra vocês, né? Esse com esse aqui repete, ó. E esse com esse aqui, ó. Repete também, ó. Vamos lá. A sanfona é muito boa, né? A pressão de flaca tá 100%. Ó. Apertar pra nada. Vamos cantar. Justa, justa. Arre uma sanfona pra você aqui. É uma onda. É isso aí, galera. É isso aí, galera. O poder 120 baixos. 41 teclas e... 41 teclas e 120 baixos. É isso aí. 42 volts e 120, entendeu? 42". 82ºan distinguete. 43 milíferos. 46 milíferos. A CIDADE NO BRASIL